E opa, e aí gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu estou junto aqui com o Clebinho E aí Clebinho, tudo bom? Oi, e aí, tudo bom? Eu sou o Clebinho Clebinho Hoje tá todo mundo animado e eu estou no meu novo esconderijo aqui Porque o pessoal do Clebinho tá tudo doido, mano, tá tudo doido Eu não consigo ficar em nenhum lugar que o povo já venha louco pra cima de mim no Clebinho Então eu tô aqui junto com o Babidi que ele tá desolando o Clebinho Quebrinho, ele tá desolando o Clebinho, o que que nós faz? Eu vou arrebentar, mas a mãozinha, cara, vou arrebentar esse milho, parece um milho, olha ele, parece um milho Clebinho, você parece uma moeba Eu vou arrebentar o Clebinho, calma, Clebinho Então é o seguinte, gente, antes de mais nada eu quero só dar um recadinho muito importante pra vocês Que eu vou estar presente em um evento que é o Shinobi Spirit, que é aqui em Curitiba Dia 13 e 14 de maio desse mês mesmo Então caso você ire de regiões metropolitanas ou algo do gênero Dá uma parecida lá porque o bagulho vai ser muito doido Bom, vai estar tudo aí na descrição também, os links pra vocês se informarem mais sobre caravana e todas essas coisas importantes Mas enfim, vamos pro vídeo que interessa porque eu tenho muitas coisas novas pra mostrar pra vocês Teve uma grande atualização aqui nas missões do servidor Então eu quero estar mostrando pra vocês tudo o que eu fiz aqui E lógico, que hoje eu vou enfrentar nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada, Clebinho Sabe quem eu vou enfrentar, Clebinho? Quem você vai enfrentar aí? O, 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 o irmão do Bills O Champa É, rapaz, vamos hoje enfrentar um Deus da destruição E vamos ver se eu consigo alguma coisa Porque eu não treinei nada, então eu tô assim já Acho que uns 4 dias já tô assim Eu não treinei nada, então eu sou um dos caras mais fracos do servidor Mas vamos ver se eu consigo peitar aí o Champa do Champa Pra ver se eu não consigo destruir um Deus da destruição E ganhar muitos pontos e ficar muito forte Não é mesmo? Não é mesmo, Carbinho? O que você acha, Carbinho? Gostou da minha ideia, Carbinho? Hein, Carbinho? Eu não aguento muito não, mas eu acho que você vai ser arrebentado mesmo Porque você não aguenta nem matar meu tio Então eu duvido muito Carbinho, lembra que no último vídeo passado eu ganhei do seu tio E você ficou chorando igual um bebezão? Então Você tá beijo, Carbinho? Por que que você vai ao ataque, Carbinho? Você tá muito besta mesmo Mas enfim Vamos então lá Pro lugar que importa, Carbinho Vou te pôr na mochila aqui Vou te pôr aqui dentro da minha mochila Vem parei na mochila, Carbinho Vem parei na mochila aqui, Carbinho E vamos lá Quero só mostrar as atualizações pra vocês aí, pessoal E vai lembrando que se você gosta dessa série Não esqueça de deixar aquele like boladão E também compartilhar o vídeo aí pros seus amigos E várias coisas muito legais Que você tá fazendo aí E clicar no sininho, mano Que é muito importante Clicar no sininho E lembrando que vídeo é todos os dias Às 11 horas da manhã E é 18 da noite Todos os dias Essas últimas semanas E meio que o YouTube deu uma bugada Então confere lá Que tá Tem cheio E muitos vídeos novos aí Então confere lá E vamos Pras missão, mano Porque tem muita missão nova Tem muita missão nova Que eu vou Estar Estar Tentando fazer agora Porque infelizmente Eu não sou muito forte Eu vou ficar com o quebrinho no bolso Que o quebrinho vai ficar um pouco aqui Na verdade Vou deixar o quebrinho aqui Quebrinho? Pareça Quebrinho é o seguinte Eu vou enfrentar aqui, ó O Osaru São os três Osaru novos que tem Eu não sei se eu vou conseguir ganhar deles, mano Mas lembrando que agora eu tenho o meu Kaioken Então talvez Talvez eu 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 consiga, mano E eu não tenho Super Saiyajin 3 Eu acho que eu não tenho Super Saiyajin 3 Mas enfim Eu acho que agora eu consigo Beleza, quebrinho? Então eu vou lá Vou enfrentar o Osaru E nós vai ver o que acontece Deixa eu Deixa eu pegar aqui meu cimento Minhas carninhas E vamos lá Deixa eu sair aqui do game mod Deixa eu sair aqui do game mod Pra ficar bala Porque senão também não tem como, né? Então deixa eu Guardar todos esses instiguinos Que eu não vou usar E vamos lá, quebrinho Deixa ele sorte pra mim Eu acho que você vai se arrebentar O tamanho desse macacão Ele vai arrebentar Vai nada, quebrinho Vai nada Porque eu sou o sobão Então aqui já vamos pegar Eu já Hum, pelo menos eu já testei as missões dele Mas aqui, ó Outro desafio é uma batalha Vamos ver quem ganha primeiro É O prêmio é de 500 mil TP Jesus É TP pra caramba É muito TP Mas é muito TP Mas eu duvido muito Que não vai conseguir Que isso aqui Ah Galera, não perdoa Não perdoa mesmo Mas não tem problema Vamos lá Depois Meu Deus, olha o que já fizeram aqui, mano Eu tenho que mudar essas coisas aqui Porque tá tendo uns Uns probleminhas aqui E a pessoa já tá fazendo Pessoal Pessoal Que eu faço com vocês, pessoal Se eu pegar isso aqui Vai dar pro lado de vocês Mas enfim Vamos tentar Matar o Zaru aqui Eu não sei Quanto de vítima estranha tem Mas eu Eu dei 5k nele Calma Calma que Que eu acho que Eu vou morrer Eu Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não Ah, mas tá Tá me trolando Não Não Não, ele vai vir Tras de mim Não, ele não veio Beleza Aí O cara tá falando Super Saiyajin Super Saiyajin 1 2 Vai pro 2 3 Beleza Tamo agora no Super Saiyajin Agora nós pega Liga aqui o Kaioken E vamos liberar o Kaioken Vai Kaioken Sei lá qual Kaioken Eu já tô Não sei Eu acho Kaioken 2 Acho que eu vou aguentar mais Bastante Porque eu tenho bastante vida Vai Kaioken Vai mais Não vai Porque eu acho que eu não tenho Será que esse aqui é o máximo Porque eu consigo Aí você dou o pé do Frank Mais um pouco Mas vamos ver se não consegue matar ele Mas aproveitar que eu tenho Senju Nossa Eu já tomei um tapão dele ali Meu Deus Vai 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 Arrebenta 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 Meu Deus Come Senju Acho que eu vou conseguir ganhar mano Porque eu tenho Senju Se eu não tivesse Senju Acho que eu não ia conseguir ganhar não Meu Deus Meu Deus Esse aqui é o mais fraco Vai Toma Toma Nossa eu não to dando nele não rapaz Não vou tirar isso aqui Essa mira aqui ta me atrapalhando Nossa eu vou morrer Eu vou morrer Não 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 Me O crebinho vai ficar Vai ficar chançado em mim agora O crebinho vai ficar Vai ficar assim Mó beça Mano Que coisa absurda Mano Eu vou ter que treinar Pra me tornar o cara mais forte do servidor Não dá velho Não dá mano É tudo difícil É o Osaru E é eu que faço Eu 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 acho que eu vou peitar o negócio E acabo tomando uma sapiaba Aí eu pedo frangas E mais tudo Não dá Não dá Eu fico triste Deixa eu ir viver aqui Porque o negócio Foi louco Fih Foi louco Eu acho que eu vou ter que formar XP Aí trocar tudo por pontos Meu Deus Aí deixa eu sair daqui Olha os negros Tudo no Osaru ali Que viagem é essa Eu posso me transformar no Osaru Né mano Será que se eu me transformar no Será que se eu me transformar no Osaru E Como que se eu me transformar no Osaru Eu não sei Como que se eu me transformar no Osaru Alguém sabe me dizer Eu não sei Será que eu fico assim Olhando Eu sou Osaru Eu não sei Eu sou besta Eu não sei Eu não sei Eu não sei Como Alô Osaru Macacão Sei lá como faz Não faço a mínima ideia como se formou Osaru Mas enfim Deixa eu Eu ir lá pro Warp Mistão novamente E vamos Não vamos tentar Vamos tentar peitar o outro aqui então Que lá Não consegui Mas eu não vou no Caiu Quente dessa vez Então que abri Eu Eu ganhei dele tá Ganhou Você ganhou Você ganhou Eu devido Mas você não enganou não Seu besta É Tá bom Eu vou ganhar desse aqui agora Esse aqui eu vou Esse aqui dá 600 mil TP Ai meu coração já tá doendo É muito TP É muito TP Oi Esse aqui já aparece a vida Mas é interessante Já aparece a vida Já dá pra ver o que acontece Deixa eu ver Deixa eu dar um tapa nele Meu Meu Não dá Não dá Não Esse aqui eu acho que dá Esse aqui eu acho que dá Não dá o caramba Dá o caramba Dá o caramba Nossa Não Esse aqui eu tô conseguindo bater Vai 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 Acho que eu vou conseguir Acho que eu vou conseguir Vou 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 Meu Deus Será que eu vou conseguir arrebentar? Deixa eu fazer um negócio aqui Vai Caiuquim Vou liberar o Caiuquim Liberando o Caiuquim Acho que eu vou ficar muito mais forte Vai Agora vai Agora vai Nossa Agora eu tô Eu não tô dando Dando algum Mas acho que agora eu vou conseguir Se eu não tivesse Minha Senju Acho que eu não ia conseguir Nossa 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 Mas isso aqui eu tenho que matar Três vezes Três vezes isso aqui Jesus É muito forte mano É muito forte Eu vou ter que ficar O mais Meu Deus Meu Toma 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 Nossa eu vou ter que me fundir Com um deus aqui mano Meu Deus Vai 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 Acho que esse aqui eu vou conseguir galera Acho que esse aqui Nossa Esse aqui é Nossa Nossa mas isso aqui é o problema É que eu tenho que matar ele Muitas vezes Vai Olha eu bato 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 Eu tiro o quanto de dano dele Eu tiro 84 mil E não Não morre mano Comi aqui Já minha Minha sementona Eu não quero nem ver Osaru Goku mano Deve ser a coisa Mais imbecil Que existe nesse jogo Morrer Ah pelo amor de Deus Não dá mano Eu tô muito fraco Meu pai amado Já tô ficando Muito pistola Aqui mano Tô ficando pistola Aqui Tô ficando pistola Tô ficando pistola É Mano Chega de brincadeira Velho Vamos Vou mostrar aqui pra vocês Então Eu sei que muitos de vocês Godem aqui no meu vídeo Servidor Mas pra ver a atualização Já que eu sempre mostro Algum tipo de atualização nova Que muitos não sabem Então Outra coisa que eu queria informar Pra vocês Que eu vou mostrar agora Pra vocês Pra vocês já ficarem cientes E não ficarem perguntando É o seguinte cara As que tão Escrito off É que não tem As que tão Comissão Escrito aqui embaixo São as que já estão Já estão Deixa eu tirar É que já estão pronta Né E as que tão off Que não tem E as que tão sem nada É que ela precisa ser atualizada ainda Tá Então Eu vou preparar aqui O NPC do 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 Ai meu Deus Fugiu na cabeça Do Champa Pra mostrar pra vocês Que vai ser a próxima missão nova Que vai ter aí no servidor Que é a do Deus da Destruição Então eu vou deixar tudo preparado aqui E bora lá Porque eu quero mostrar pra vocês Sobre esse NPC Se ele vai estar forte Se ele tá fraco Vamos ver Provavelmente ele vai estar forte Porque a NPC é forte contra mim Já que eu sou muito fraco Né mano Tipo Eu não sei o que eu tenho que melhorar aqui Vê aí o que eu tenho que melhorar aqui Pra eu ficar mais forte Eu não sei se é vida Ou eu tenho que só aumentar a ponta mesmo Bom Enfim É Vamos lá Porque tem muita coisa ainda pra fazer Vamos entender Esse NPC 3 Ih Manuco Chora Enfim Eu tô aqui com o Champa Que é esse que vai ser a nova missão do servidor E vamos ver se ele é forte Eu vou liberar Tudo o meu poder aqui Eu vou liberar Tudo que eu posso aqui É Vamos ver Vamos liberar aqui O máximo que eu consigo Não, 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 não Aí, aí Azeda Aí, aí, aí Azeda Deixa eu liberar aqui Aí, vamos lá Deixa eu liberar aqui o Super Saiyajin 3 Que é o máximo que eu tô tendo no momento Eu quero liberar mais Com poder pra vocês Mais Mais é O meu Ih, não vou Bugou, bugou Tá, vamos só sair de entrada Vamos ver Eu tenho 33 mil Coisas Vamos ver aqui, ó Meus atributos Como que tá Beleza Vamos ver o dano que ele vai dar Vou dar um tapa nele Tirei 52 Nossa Ele deu Nossa Então, ó Eu fiz assim, galera Pra ele ficar cego Só que, ó Ele tá É que assim Eu não sou tão forte, né Mas eu acho que o que vocês acharam Eu acho que o Xampa vai ser muito broke, mano Vai ser um Nossa Senhora Nossa Ruiz, mano Olha, ele deixa cego, velho Deixa cego Isso vai ser muito chato De lidar Ai, ai, calma, 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 calma Não quero morrer, não Não quero morrer, não Não posso deixar ele aqui ainda Deixa eu dar um teste Mano Eu vou dar um spoiler pra você, velho Ele tá aí com uns milhão de vida aí Isso aqui vai ser uma missão recomendada pra fazer em grupo Mas é Ele vai ter vida pra caramba Infelizmente, eu tô usando o máximo de dano que um custo de NPC pode dar Que é Acho que é quase 100 mil Ou 900 e 999 mil de dano, se não me engano Não É 9, 9, 9 Ah, é São Acho que são 4 Ou são São assim, ó É esse que é de dano O máximo que ele pode dar E, mas como eu tenho bastante defesa Então ele não dá muito dano, né Mas, ó Ele tira bastante, mano Cada tapa dele aí Vamos ver Dá mais um tapa De mim, ô, bista Ué Tira bastante Tira aí uns 10 mil de dano Mais ou menos Isso que eu tô com uma defesa Até que alta, né 34 mil de defesa aí Ele tá tirando um bom dano Mas, enfim Essa aqui É a nova missão que vai aparecer aí no servidor Deixa eu vir aqui abrindo aqui Pra poder conversar com vocês, velho Vem cá Show E um Parece aí que abrindo É aí que abrindo Tudo bom? Aí, ó Depois eu tenho que falar Ih, Deus cai Mas é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado dessa Nova atualização que vai estar saindo aí no servidor Eu juro que agora eu vou focar pra ficar forte Porque ultimamente eu tava focando Pra criar as coisas aqui pra você Agora eu vou focar um pouco pra ficar forte Porque eu não tô aguentando fazer a missão Então eu tô ficando muito pra trás aqui no servidor Agora eu quero trazer uma nova fusão aí E participar uma nova transformação aí pra você, mano Vamos ver Fica de olho aí no canal do Skyzing Game 3 Bom, eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, já sabe o que deve fazer E, mano Não esquece Dia 13 e 14 de mais desse mês Eu vou estar em um evento que é o Shinobi Spirit em Curitiba Beleza? Um grande abraço do Skyzinho E um beijo pra quem quer Ih, o que mais, Krabi? Ah, e isso aí Um grande abraço do Krabi E tchau